Meu Deus... Joao, quando é que você vai ficar preso? Quando o Brasil vai ver isso, Joesley? Joao, quando é que você vai ficar preso? Quando o Brasil vai ver isso, Joesley? Bota a porta pessoal Joao, quando é que você vai ficar preso? Quando o Brasil vai ver isso, Joesley? Quando o Brasil vai ver isso, Joesley? Joélio, quando é que você vai ficar preso? Quando o Brasil vai ver isso, Joesley? Joélio, quando é que você vai ficar preso? Quando o Brasil vai ver isso, Joesley? Bota a porta, pessoal! Joélio, quando o Brasil vai ter esse prazer? Ei, Joélio! Pessoal, a porta! Bota a porta!